Queridos mamíferos, é o seguinte, me perguntaram na live sobre como que o meta ia mudar com esse último patch da Blizzard que saiu dia 11 de dezembro, né? Já saiu tem um tempo, tivemos algum tempo para experimentar nas rankeds, eu falei para a galera que a gente vai ver isso, vai ver os profissionais fazendo, é difícil determinar o que vai ser o próximo meta. Porém eu posso te dizer objetivamente quais são as mudanças óbvias, as mudanças diretas que eu enxergo no jogo, ok? Então vamos passar personagem por personagem do patch aqui e vamos comentar o que vai fazer, quais mudanças vêm, obviamente, no Overwatch. Então, primeira coisa, Bastion, configuração de reconhecimento tem mais munição de 25 para 35 e configuração de turret tem menos spread, os tiros espalham menos. Então Bastion mais poderoso, para o profissional não muda nada, para a ranqueada vão existir mais Bastions chatos, mais navio pirata difícil de counterar, ok? Basicamente é isso, não muda muito o nicho e para que que o Bastion é usado, beleza? Briguita! Aí lá vem! Shield Bastion não atravessa mais escudo e não atordoa através de escudos, dano reduzido de 50 para 5. E isso aqui, talvez seja a melhor decisão que a Blizzard tomou nas últimas atualizações, ok? Então acabou essa suruba de ficar stunando o Reinhardt, tá? Você atordoa o Reinhardt, ele baixa o escudo, passa a granada da Ana, passa Sleep, passa a bala terrestre, passa a autodestruir, passa tudo. Então o Reinhardt estava no meta mais porque ele comba junto com a Zarya, a Zarya estava no combo junto com o Goltz, era uma grande bagunça. Mas, mas, tudo isso está acabando por conta desse nerf no atordoamento de escudos da Briguita. Outra coisa, dano reduzido de 50 para 5. E isso já não permite a Briguita matar Tracer com aquele combinho, tá? Matar Tracer com um combo sem que a Tracer possa reagir. Então Tracer é possivelmente um herói que vai voltar um pouco para o meta, tá? E o Inspire, que é a aura dela de cura, o cooldown reduzido de 1.5 segundos para 1 segundo. A duração aumentou 1 segundo, então vai durar menos, vai durar mais e vai demorar menos para desativar e reativar. E o Healing total aumentou de 80 para 100 durante os 6 segundos. Então a Briguita começa a funcionar mais como suporte e menos como tanque. Lembrando que quando ela veio, teve muito esse gostinho de híbrido, né? De tanque com suporte. Então ela é mais suporte e menos utilidade, menos tanque. E o atordoamento dela vai ter que ser usado com muito mais cuidado. Dom Fist, nerfadinho BR. Na verdade, mudança nas três habilidades. O Impacto Meteoro, na verdade, foi mudado o seguinte. Quanto mais próximo do centro você tiver, mais dano vai dar. E na circunferência de fora, o dano vai ser menor. Então vai acabar criando um bônus, né? Criando um benefício para quem acerta o Impacto Meteoro mais próximo do centro. O Uppercut faz com que os personagens não mais percam o controle durante 3 segundos. Era uma das coisas mais chatas do Dom Fist, você não poder se mover. Você, às vezes, está perto da beirada e o Dom Fist simplesmente te levantava e você caía no buraco. Porque você estava 3 segundos sem poder mover o seu personagem. Você ainda podia castar algumas habilidades, atirar, mas você estava completamente imóvel, né? Os profissionais têm reclamado muito do Crowd Control, né? A quantidade de CC que tem no jogo. Agora, a quantidade de perda de movimento do seu personagem caiu de 3 segundos para 0.6 segundos. Um nerf, na minha opinião, muito bem-vindo. E o Seismic Slam? O alcance foi reduzido. E não mais os personagens perdem o controle de seus movimentos quando são puxados para perto. Mais um nerf, ou seja, o Dom Fist pode sim socar o personagem, ele vai ser jogado para cima, vai ser puxado em direção do Dom Fist, mas se o player estiver apertando para um lado, para o outro, para frente ou para trás, esse movimento vai ser um pouco atrapalhado. Não vai ser tão coordenadinho, não vai ser tão teta de puxar o personagem, acertar o tiro, depois um uppercut, enfim. Os combos do Dom Fist precisam ser, então, melhor trabalhados. Os personagens que estão sorrindo bastante com isso, os personagens que não tinham nenhum tipo de controle sobre o Dom Fist. Por exemplo, a Ana é um personagem que tem o que fazer. Quando você toma um uppercut do Dom Fist, você tem como acertar um slip nele enquanto está no ar. O Zenyatta já é um personagem que tem bastante dificuldade. Então, esses personagens que têm bastante dificuldade, eles conseguem agora ter algum tipo de manobra contra o Dom Fist. McCree. O tiro alternado, o mouse 2, dano aumentado de 45 para 55, maravilhoso, já tem um tempo que eu estava falando isso. Contra alguns alvos, contra a maioria dos alvos, aliás, o M2 do McCree era bem meh. A sensação de não valer a pena utilizar o M2 era latente e agora parece um pouco mais interessante. Destaque para o McCree contra tanques que não tem um health pool tão alto ou, enfim, são mais suscetíveis a dano, tem menos armadura. Então, o Pist Keeper pode tirar aí até metade do life mais arrolada, pode dar um dano bacanudo, ok? O Soldado 76, Mísseis Elix não mais locam no inimigo durante o Visor Tático. Isso é ótimo, porque, enfim, não fazia muito sentido você usar o Ime Bot no Míssel Elix, já que o Míssel Elix, ele vai acertar exatamente... Ele tem um Travel Time, né? Então você mira exatamente onde o alvo está, mas esse alvo se move. Era melhor realmente você ter esse Predict, poder ver onde o alvo está se movendo e mirar o seu Míssel. Suave. Torbjorn, dano do Moltencore aumentado de 130 para 160 por segundo. Efetivamente, não muda muita coisa no Torbjorn. Essa Suprema dele, em relação à Zoning, claro, fica mais poderosa. Não tão poderosa quanto o campo minado do Hammond, na minha opinião. Torbjorn, ele tem um gostinho, assim, de plástico nesse último patch. O rework foi interessante, principalmente pela turret nova, mas ainda é um personagem muito dependente da sobrecarga. Na minha opinião, para ele ficar mais viável, uma coisa deveria acontecer com ele, que é a possibilidade do personagem reter a armadura. Então você usa a sobrecarga, se você não usasse a armadura por completo, se você não tomasse dano, essa armadura poderia continuar com o personagem. Assim como o Torbjorn tinha armadura antigamente e era bem mais difícil de abater, né? Ia ficar um personagem forte, mas não roubado. Assim como são outros personagens, tantos personagens, o Matri é forte desde o começo do jogo, a Genji é forte desde o começo do jogo, alguns tanques, D.Va, Reinhardt, são fortes desde o começo do jogo. Então o Torbjorn ia se tornar uma alternativa muito mais interessante, tanto para ataque quanto para defesa, se ele fosse mais durável e menos dependente da nossa sobrecarga. Então por enquanto é isso, queridos. Detalhe para o nerf da Brigitte novamente, então eu falei que era uma das coisas que era mais usada para abusar o escudo do Rhyne, por exemplo. Mas além do Rhyne ficar muito mais forte no meta, outros tanques com escudos também atrapalham a vida da Brigitte, como a Orissa e o Winston. Eu acredito que com a retirada dessa habilidade, com a mudança dessa habilidade da Brigitte, o Rhyne fique ainda mais forte no meta. Nós vamos ver menos Winston e menos Orissa, a não ser em mapas com bastante terreno elevado, ok? Então é isso, deixem aí no comentário o que vocês acharam dessas mudanças. Um beijo do Deste e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho